Fala aí, né gang? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente no nosso Minecraft dupla survival. Estou aqui sozinho novamente, como vocês podem ver ali em cima, ó. Só tá aparecendo o meu nome, né pessoal? Porque o Mutano não tá no Minecraft ainda, mas daqui a pouquinho ele vai colar. Ele escreveu aqui pra mim só um instante, Lipão. Beleza! E bom, gente, alguém sabe onde que eu estou? Olha só onde que eu estou, rapaziada. Eu estou aqui na base secreta do Mutano. Eu vim aqui porque aqui é o lugar mais perto, que tem uma biblioteca, né? Ele fez esses ali do encantamento aqui com livros e tal. E eu vim aqui encantar algumas picaretas. E pessoal, olha só as picaretas que eu consegui. Consegui uma com durabilidade, eficiência e fortuna. Consegui também uma com toque suave, galera. Picareta com toque suave que a gente já estava precisando. E eu acabei fazendo uma picareta extra aqui, né? Mas nem encantei essa daqui. E eu acho que eu vou fazer uma roupa nova pra mim também. Porque, galera, o Mutano não tirou todos os recursos que ele coletou ali de cima do baú. Olha isso! O Mutano não tirou do baú dele as roupas de diamante que ele tinha. Que burro, mano! Então vamos pegar aqui a roupa de diamante e eu vou acabar encantando esse set novo. Se bem que minha roupa já está de boa. Eu acho que eu vou... Na real, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui essa armadura de diamante. Eu vou encantar só um capacete e um peitoral novo. Porque o meu está bem zoado. Então vamos nessa, pessoal. Estamos aqui no esconderijo do Mutano. Véi, bom demais, hein? Então, pessoal, deixem muitos likes aí, beleza? Se inscrevam no canal também. Quero ver todo mundo mandando canal pra geral. Pra gente aí alcançar os 10 milhões, beleza? Hashtag Lipão 10 milhões. Conto com vocês, hein? E bom, pessoal. Enquanto o Mutano não está chegando aqui no Minecraft, eu vou encantar aqui um peitoral novo. Só que eu estou sem XP, mano. Acabei torrando todo o meu XP. Proteção contra explosões e espinhos. Ótimo. Chapeuzinho novo. Aê, já estamos prontos pra começar aí a nossa mineração. Nesse episódio, pessoal, eu e o Mutano, a gente vai fazer uma competição pra ver quem pega mais diamante. É isso que vai rolar. Então, eu vou deixar essa roupa usada aqui mesmo. Essa pequena de diamante que eu peguei daqui mesmo. E é isso, rapaziada. Já estamos aqui com três pequenas de diamante. Então, agora é só esperar o Mutano chegar pra gente começar a nossa competição pra ver quem pega mais diamante. Eu acabei de mandar aqui pro Mutano, pessoal. Já estou gravando. Só entrar que a gente continua. Eu mandei pra ele. Ele falou só um instante. Beleza. E bom, pessoal, eu fiquei bem feliz aí com o apoio de vocês. De verdade, no último vídeo, no vídeo de segunda, que a gente trollou o Mutano. Na real, pessoal, esse episódio aqui, episódio de sexta, estou até perdido já nas datas. Eu falei pra vocês que era o episódio de quarta. Mas não, pessoal. É o episódio de sexta, se eu não estou enganado. É o episódio de sexta. Então, fiquei bem feliz mesmo, pessoal. Como vocês podem ver aí, ó. Nosso vídeo de quarta-feira da trollagem. Teve muitos likes. Passou dos 20 mil likes. Estou bem felizão mesmo, pessoal. E continuei assim, hein? Estou de olho, pessoal. Continuei, ó. Explodindo o laicão. Pessoal, eu devia ter encantado o machado. Já que eu estava lá na salinha de encantamento do Mutano. Ai, zubizinho. Sai, zubizinho. Eu devia ter encantado o machado. Mas não tem problema, não. Depois a gente volta lá. Eu tenho que pegar um pouco de XP também. Estou matando esses mobs aqui, ó. Estou level 26. Para chegar um XPzinho. E, galera, olha como que esse seler aqui está todo cagado. Está todo destruído. O Mutano, pessoal, ele me trola muito. Ele pega, tipo, no ponto fraco mesmo. Ele começa a destruir as construções, velho. Olha isso. Então, eu vou aproveitar enquanto ele não entra, pessoal. E vou começar a desmanchar esse celeiro aqui. Olha só o tanto de diamante que eu tenho aqui, pessoal. 62 diamantes. Bom demais, bom demais. Dois mil anos depois. Mutano entrou na partida. Vamos ver se... Alô, 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 alô. Alô. Não, a galera já estava te esperando já, Mutano. O pessoal já estava... Flipão, de novo você está começando a ser o Mutano. Eu começo, antes do Mutano chegar, para a gente adiantar um pouco as coisas. Porque o Mutano, né? Ele acaba atrasando o rolê. Não é verdade, Mutano? É verdade. Nossa, não tem coisa aqui, mano. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ai, não, Mutano. O quê? Sniper, acabou explodindo o baú, velho. Cheio de itens. Tinha muita coisa boa aqui, velho. Mano do céu, Mutano. Mas o que está acontecendo? Tá, vamos lá pegar esses bugigangas aqui de volta. Bom, acho que eu já consegui resgatar todos os itens aqui. Consegui. Maravilha. O negócio... Opa, e aí, Mutano, tudo bom? Nossa, que susto. Mutano, olha só o que eu consegui. Antes de você chegar, Mutano. Olha só. Uma picareta. Duas. Três picaretas. Essa daqui é fortuna. Uma com toque suave. E outra com fortuna e durabilidade. Top. Vamos fazer o seguinte, então, Mutano. Nesse episódio, a gente vai fazer uma competição para ver quem pega mais diamantes. Vamos dormir para acabar com essa tempestade logo aqui para a gente começar a mineração, porque a galera está como? Ansiosa. Nossa, eu vou pegar muitos diamantes. Vamos fazer o seguinte, Mutano. Eu tive uma ideia. Eu fiz a picareta de toque suave para a gente pegar o bloco de diamante mesmo. Aí depois a gente faz uma pirâmide de diamante. O que você acha? Ah, pode ser, pode ser. Boa, né? Boa, boa, boa. Nossa cama está lá no celeiro, mano. Vamos para lá. Vamos dormir. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Boa. Quero só ver se você vai pegar diamante hoje, Mutaninho. Eu vou pegar um pack de diamante. Mano, eu estou com um pack de diamante aqui, velho. Ah, outra coisa, Mutano. Passa lá para mim. Devolve, devolve, devolve. A joker box. A joker box que você pegou de mim no último episódio. Devolve. Ah, eu não peguei. Pegou sim, safado. Ah, eu peguei, peguei, peguei. Aí, ó. Você quer teu diamante de volta, Mutano? 62? 62? Como assim, 62? 62 diamantes aqui, ó. Lembra que você pegou e você me deu para mim e tal? Ah, foi 30 e pouco que eu te dei. 30 e pouco? Ó, vou fazer o seguinte, então, ó. Vou te dar metade, então. Eu vou começar com 31 diamantes e você com quanto? 31 também. Então, Mutano, o negócio é o seguinte. A partir desse momento, a gente vai começar aí a competição. Então, pessoal, antes da gente começar a mineração, já faço as apostas de vocês. Vocês são hashtag Tim Lipão ou hashtag Tim Mutano? Mutano, Mutano. Não, Tim Lipão, Tim Lipão, Tim Lipão. Mutano, eu estava com uma saudade de pegar diamante. Os episódios que mais bombam aqui no canal são os episódios que a gente vai em busca de diamante. Eu sou suspeito por não falar, porque eu gosto muito. Sabe o que seria legal? O que é? A gente pegar depois... Ó, vou fazer aquela thumbnail top. Fazer o quê, Mutano? Fala lentinho, Mutano. Vai, com calma. Fala. Pra gente fazer aquela thumbnail top depois? É. Deixa todos os diamantes e depois a gente pega o Tuxian e fica uma sala de diamante e faz a thumbnail. É, não. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Ela me acabou demais. É, é isso que eu vou fazer, mano. Sabia que uma vez na equipe Survival Mutano, que eu jogava lá com os meus amigos, a gente fez uma torre de diamante, velho. Uma torre de diamante? A gente podia refazer isso, mano. A gente foi separando os diamantes, aí depois a gente foi lá com uma picareta de toque suave, a gente pegou todas, todos os diamantes. Ah, eu estou com a picareta de toque suave, que eu fiz antes de você chegar. Sabe onde que eu fui, Mutano, fazer isso daqui? Eu vou falar pra tu, mano. Ah, eu até sei. Onde que você acha que eu fui? Eu fui lá no meu cantinho. É. E, mano, você não resgatou os itens, mano. O baú está cheio de madeira, está cheio de ferro. Depois eu não vou... Não, depois eu vou lá pegar. Eu peguei, inclusive, até uma roupa de diamante lá, velho. Estou louco? Sério? Aham, eu deixei. A gente pegou junto. A gente pegou junto. Ó, galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Você tem bastante tocha já aí, Mutana? Eu tenho 60. Eu tô com... Ah, eu consigo fazer mais aqui, qualquer coisa. Mas tem carvão aqui, ó. É, tem carvão. Eu vou fazer o seguinte, Mutana. Eu vou... Mineral, acho que sem as shaders, né? O que você acha? É melhor. Sem as shaders, né? É melhor sem shaders. Se bem que a tocha, ela fica iluminando, né? A gente precisa ficar colocando a tocha, mas eu acho que assim é melhor. Então, às vezes, pessoal, eu jogo com shaders e às vezes sem shaders também. Outra coisa, eu vi que muita gente comentou no último episódio pra eu jogar na versão nova. Eu tô ligado, pessoal, a versão 1.16, mas eu e o Mutana a gente joga no Realmes, que é tipo o multiplayer oficial do Minecraft aí, da Microsoft. E a gente tem que esperar eles atualizarem o jogo. Mas é da Mojang, pô. É, da Mojang, né? Mojang, né? Não, mas a Microsoft é do Minecraft. Aham. Aham, o maluco lá vendeu pra MetroSoft um tempo. Enfim, rapaziada, a gente tem que esperar aí a MetroSoft, a Mojang aí e tal, atualizar nosso launcher. A gente não consegue atualizar manualmente. Diamante, Mutano, diamante. Achei. Ah, sério? Achei. Ó, um ponto. Pulipão, hein? É, Mutana. Opa, opa. Um ponto pra mim, Mutano. Um ponto pra mim. Aqui eu achei quatro, eu achei oito diamantes, Mutana. Eu não achei nenhum ainda. Então, pessoal, como eu tava falando, a gente tem que esperar aí o... Atualizar nosso launcher automaticamente, entendeu? Não, eu tô ansioso demais pra essa versão nova do Minecraft. Ah, eu também. Vai ter árvore no meu bem. Mais diamante, Mutano! Ah, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Diamante, não. Vem com o pai, mano, ó. Dois pontos pro pai aqui, ó. Dois pontos pro Lipão. E quantos pontos pra você, Mutana? Quantos pontos? Eu tô com nada por enquanto. Ah, olha só que beleza. Não, Mutano. Ah, achei, achei, achei. Achou, 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 achou. Pode estragar ou vai deixar? Não. O diamante. Você tem toque suave aí ou não? Eu tenho toque suave. Você tem toque suave? Tem. Tá. Então pode tirar, né? É, eu acho que é melhor a gente tirar, senão depois a gente vai se perder, eu acho, né? Beleza, beleza. Ó, peguei um bloco de diamante. Nossa, esse bloco de diamante é muito lindo, velho. Ó, Mutano, eu vou confiar em você, hein? Que você achou mesmo, mano. Vamos roubar. Não, eu achei real. Beleza, beleza. Eu confio no Mutano, pessoal. Por incrível que pareça, eu confio nele. Seria que é uma boa ideia, galera. Agora eu vou virar. Achei diamante, pessoal. Ah, você vira quando você acha diamante? Então? Eu tô fazendo isso. Ó, tem terra aqui, ó. Eu não vou, eu não vou, eu não vou explicar o que é a minha estratégia, não, Mutano. Nossa, fiz muita tocha aqui, velho. Nossa, você tá doido. Achei mais, achei mais. Filho, a gente precisa ficar guardando as pedras ou, tipo, o meu baú já tá meio full já, mano? Ah, eu? Ah, eu acho que não, né? Porque a gente já tem um monte de carvão, velho. Nossa, a minha estratégia funciona full, filho. Eu achei diamante, virei, cremei mais uns bloquinhos e achei mais diamante agora. Você, então, é o profissa dos diamantes, então. Ó, um, dois, três, quatro. Mês quatro, hein? Mas qual diamante aqui? Dois a dois, hein? Acho que eu vou virar de novo, porque esse negócio que tá bem bom, hein? Se eu achar de novo... Ai, meu Deus. Nossa, o negócio é o seguinte, mutando. Quando eu acho diamante, assim, tipo, dois na sequência, depois eu fico um seco. Não acho mais, mano. Ó, vou cavar um pouco mais, um pouco reto aqui, se eu não achar. Meu, tá uma bagunça essa minha mineração aqui que você não tá ligado, mutando. Eu tô cavando, tipo assim, um pouco pra cada lado, tá ligado? Sabe o que a gente podia fazer um dia, mano? Fazer, tipo, um... Aí eu ia parar só pra eu achar o... Fazer, tipo, um salão gigante aqui, uma sala gigante, velho. Tipo, deixar tudo plano aqui na camada 11. Mais diamante pro pai! Mais diamante pro pai! 3 a 2, hein? 3 a 2 pro pai aqui, ó. 3 a 2 pro pai. 3 a 2. 3 a 2. Nossa, a gente tá achando muito diamante, velho. Ah, agora não é muito. Agora são 4 blocos só. Antes eu tinha achado 8, velho. Oi? 8 blocos? Antes eu tinha achado 8 blocos, velho. Achei mais um negócio de lava aqui, ó. Você vê que vai ter diamante aqui. De lava, nossa, pensei que era diamante. Não. Qual que é a probabilidade de, na mesma linha que você achou diamante uma vez, você achar de novo diamante na mesma linha? Achei mais um diamante! Achou, achou diamante, achou diamante? Achei! Caramba, velho. Tá pegando o bloco, né? Com toque suave. Tô pegando o bloco pra gente fazer depois. A competição. Depois a gente tem que contar quantos diamantes você pegou e quantos eu que peguei. É isso. Ó, galera, eu e o Mutano a gente já fez as pazes, já. Né, Mutano? Sim, sim, pô. Você não gosta de treta? Eu não. E também a notícia. Eu acho que você vai treta news, mano. Já pensou? Já pensou? Fala bem assim, Mutano. E também a notícia. Ah, tem dois, tem dois. Bom, aqui a tua voz travou pra mim. Só tem um diamante. Ah, cheio! Achou mais? É, tipo, eu tô quebrando aqui pra poder pegar o bloco de diamante. Aí eu quebrei e abriu mais um rio de larva. E tem um diamante e dois. E eu tô vendo aqui. Um diamante só? Um diamante só? É. Ah, um nem vale, né, Mutano? Um vale sim. Eu achei um aqui de dois. Então, são só três a três. Vai pra... Não vai valer um? Quanto? Três a três? É, então tá, né? Mais diamante! Quatro a três, Mutano. Mais diamante aqui pro pai. Vai dar quatro a três agora, pô. Porque eu vou pegar o diamante que tá lá longe. Quatro a três, Mutano. Tá, tá que suave essa daqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Eu achei cinco diamantes aqui, Mutano. Ah, faz não. Já tá com quanto ao total? Já tá com quanto ao total? Tô com dez blocos. Dez blocos? É. Eu tô com vinte e um blocos. Não, é mais. Então, quatro a quatro. Por quê? É um negócio de quatro aqui. Não tava três a três? Quatro não. É seis. Não, agora tá quatro a quatro. Tava três a três porque eu tinha acabado de achar mais um. Aí você falou que não valia porque eu achei um só. Não, valia. Um diamante valia, sim. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis. Tá, então tá quatro a quatro? Quatro a quatro? Quatro a quatro. Tu não tá lá roubando, Mutana. Tu tá roubando. Não tá não, eu juro. Nós temos uma sala muito louca aqui. Meu Deus, rapaziada. Olha só onde que eu tô passando, velho. Ah, vou continuar aqui, mano. No meio da água, velho. Só vai. Aqui vai ser o fluxo, mano. Vai ser o fluxo do fluxo aqui, rapaziada. Confia no pai. Competição de diamante, mano. A gente pode fazer outros... Achei mais um. É, dessa vez é um só. Deixa eu ver. Achei mais um o quê? Mais um o quê? Diamante. Um, dois. São dois. Então tá quantos? Mais diamante, cinco a cinco. Eu achei mais diamante, achei mais diamante, achei mais diamante. Ah, isso não vai valer. Eu achei na câmera, moça, que ele aqui, mano. Olha. Dois, três, quatro, cinco. Eu achei cinco diamantes aqui. Ah, rapazão, chama. Chama que é nóis, chama que é nóis. Depois, pessoal, a gente vai duplicar esses diamantes. Como assim, Lipão, duplicar? A gente vai pegar a picareta de fortuna e aí vem dois, né? Às vezes vem até mais de dois, né, Mutano? Às vezes. É. Às vezes. Às vezes a gente triplica, mano. Tá quanto é um cinco a cinco? Cinco a cinco. Nossa, eu posso cair na lava aqui. Se quiser cair, pode cair, mano. Tá louco, tá muito mal, mano. Eu não vou sentir falta. Estou escutando lava. Eu tô num monte de lava aqui, por isso que eu tô achando. Você acha que essa teoria... Ô, Mutano, a pergunta que não quer calar. Você acha que essas teorias aí de, ah, diamante fica perto de terra, fica perto de lava, faz sentido ou não faz sentido? Ah, na minha opinião, pelo que eu tô vendo aqui, faz sentido. Porque eu tô perto de lava e tô perto de terra e tô achando muito diamante. Mano, eu nunca botei fé nisso. A galera sempre fala ali, pão, perto de lava tem não todo mundo. Achei mais diamante. Achou? É, achei. Então tá seis a cinco. Só que assim, Mutano, às vezes que eu achei mais diamante, nunca foi perto de lava, tá ligado? Sempre foi no meio do nada, assim. Você me entende? É, Mutano, achei. Achei mais, achei mais, achei mais. Seis a seis, então. Só que esse aqui, peraí, peraí. Ah, vai, esse aqui são três, quatro, cinco. Você já viu que... Seis blocos. Que quando eu acho, você também acha? E quando você acha, eu acho? Será que é o tanto que a gente anda? É o fé? A fé? Oi? Será que é pela quantidade que a gente anda? Será que é, tipo, a quantidade que a gente anda? A cada tantos blocos tem um diamante? Não, acho que não, mano. Pode ser que seja. Teve um episódio que eu fiquei, mano, eu juro pra você, velho, no PlayStation 4, velho. Teve um episódio que eu fiquei mais de uma hora, velho, pra achar, tipo, dez diamantes. Sério? Uhum. Eu acho que eu chamei o episódio do diamante mais difícil de... A caça do diamante mais difícil. Eu acho que esse que foi o título do vídeo. Seis a seis, mano. Sete a seis, eu acabei de achar mais. Safado! Você me paga. Sete a seis? Sete a seis, eu achei um só. Mutano, eu me esqueci de falar pra você. Ah. Mas é quem achar dez diamantes antes, vence. Ah, mas é, pô, calma aí. A gente tá na competição de... Não é competição, como é que é o nome? A meta de achar um pack de diamantes? Um pack? Não, é... Quem achar... Quem achar dez diamantes antes, leva todos os diamantes pra casa. Ah, não sei. Tá sete a seis, tá sete a seis. Sete a seis. Ai, mutano. Não, eu não sei se essa... Eu não sei se essa minha teoria faz sentido, mutano. Eu só inventei agora do nada aqui. Ó, achei terra, hein? Mais terra. Achei terra? Vou até cavar em volta aqui dessa terra. Mano, eu só tô indo em linha reta, velho. É, eu tô fazendo curva. É cinco diamantes com a curva. Ai, mutano, não tá mais vindo diamante, velho. Pra mim também não tá, não. Quantos diamantes que deve ter no... No Minecraft, tipo assim, é muito diamante. Meu Deus do céu, deve ter muitos. Achei lava aqui, velho. Eu tô bem aqui, ó, em cima. Eu vou fazer a curva aqui no seu beijo. Ah, não acho mais diamante. Tá cenoura. É isso. Achei. Mais diamante? Achei perto da... perto da terra isso aqui. Nossa, tá cheio. Mais um diamante, mutano? Mais um. Vou ver aqui agora, quantos querem. Ah, um só de novo? Um só de... Ah, então não valeu, né, mutano? Pobreza, pobreza. Achei mais diamante. Sete a sete, mutano. Sete a sete. Cara, você acha junto comigo? É, sete a sete, sete a sete. Eu achei bastante aqui, mutano. Eu achei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete a sete, mutano. Ó, achei no lava, hein? Mas acho que lava já viu, né? Se lava, né? Ó. Vou até dar uma procurada aqui em volta do volão. Não tem um diamantezinho escondido. Hum... Você gosta de um diamantezinho, então? Ó, achei terra, hein? Terra quase lava, meu Deus do céu. Eu sempre tô na teoria aí de linha reta, mutano. É a minha teoria, velho. Tô escutando um borbulhado aqui. Opa, opa, opa. Achei lava, achei lava. E borbulhado, hein? Achei mais diamante. Oito a sete. Oito a sete, mutano. Oito a sete. Ó, um, dois, três. Deixa eu ver se tem aqui. Quatro. Tô com trinta e oito diamantes. Ah, moleque! Que chama. Eu tô ouvindo lava e tem terra aqui que perto da minha cotó, mano. Fique desesperado quando eu vejo. Tá oito a sete, né? Oito a sete, né? Deveria tá oito a oito, né? Porque eu achei... Eu tinha achado um fofinho. Então, vamos lá oito a oito, então, mutano. Oito a oito. Achei mais errado. Oito a oito, então? Que eu vejo achar. Oito a oito. Safado. Mano, tá sendo a disputa mais acerrada de todas, produção. Oito a oito, hein? Oito a oito. 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 Quantos blocos você já pegou? Tô com trinta e oito. Caraca, isso tudo? Uhum, e você? Eu só tô com trinta. Trinta? Ih, rapaz, eu acho que eu tô ganhando, hein? Galera, mesmo se eu mutando achar, tipo, dez vezes o diamante antes do que eu, eu acho que vale quem conseguiu mais bloco, né, mano? Aí, 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 é ruim, hein? Ou quem achou mais vezes o diamante. Bom, a galera que vai decidir aí, a galera que vai decidir. A galera decidiu isso aí, mano. Todo mundo comentando hashtag Tim Lipão, hein? Caraca, eu tô perdido. Ah, tô perdido, eu comecei a cavar aqui, eu não entendi. Achei terra. Achei terra. Tá nove a oito? Nossa, agora tá... Agora tá nove a oito. Safado! Nove a oito, mano. Nove a oito? Nove a oito. Nove a oito, produção. Um, dois, três, quatro, cinco. Como assim? Não era oito a sete que tava? Oito a oito? Tava oito a oito. Tava nove a oito. Agora tá nove a oito, Montana. Não, tava nove a oito. Vai, vai, vai. Nove a oito? Você tá com nove? Eu tô... Agora eu tô com... É, eu tô com oito, né? Mas eu tô com nove, vai. Tô com nove. Você tá com nove? Eu tô com oito? Tô com nove. Tô com nove. É, você tá com oito. Achei terra, hein? Ai, não. Não fala isso. Mano, se eu vou lá cheio, já dei até um pulo aqui, mano. Até me assustei. Diamante. 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 Nove a nove. Nove a nove. Nove a nove. Eu acabei de achar aqui, ó. O quê? Achei mais, mais, ó. Ah, não. Tá de pilantragem. Tá de pilantragem. Eu juro, eu juro. Nossa, achei muito aqui. Nossa, esse aqui tem bastante, hein? Ah, não, Mutano. Ah, não. Esse aqui tem oito. Esse aqui tem oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mutano, dez, Lipão, nove? Lipão, nove. Ah, moleque. Safado. Nossa. Rapaziada. Olha, mano, vou ativar de rapidão aqui pra gente voltar, mano. Olha isso, véi. Dois mil anos depois. Ah, Mutano, conseguimos a competição, né? Fazer competição. Ó, eu vou, vamos fazer assim, ó. Um, 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 um quadrado com três. Um, dois, três. Assim, ó. Três por três, ó. E sobe. Tipo, você faz a tua, o teu e eu faço o meu. Não, vou fazer quatro por quatro. Assim. Tá bom. Um, dois. Eu acho que o negócio é o seguinte, Mutano. Quem fizer a maior torre, tá ligado? Ganha. Mas tem que ser, tem que ser no meio maciço, né, Mutana? Maciço, hein? No meio maciço, fi. É, aqui, ó. O meu, o meu já fiz, ó. Tem que ser maciço, Mutana. É maciço, é maciço. Por que que o teu não tá bem, bem, bem reto com o meu? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vou quebrar aqui, ó. Você pode pegar o... Maciço, safado, colocando pedra no meio do seu pilantra. Quebrei, eu quebrei. Tá, pega o teu diamante aí, gente, que eles sumam, velho. Ó, tem mais um ali, ó. Boa. Ah, tô de olho, hein, Mutano. Tô de olho, hein. Ladrãozinho tu, né, mano? Ih... Fica ali na frente da tua... Olha, ó. Eu acho que eu ganhei, hein, pessoal. Vocês aí foram Team Mutano ou Team Lipão? A galera que vai decidir quem que venceu o Mutano. Eu acho que é isso mesmo. Não, mas eu acho que é quem pegou mais. Mas é isso, gente. Tamo junto. Deixem muitos likes aí. Se inscrevam no canal. Tamo junto. Um abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau. Tchau. Ah, Mutano, vamos quebrar isso daqui logo, mano? Bora, bora. Boa. Você ficou com quantos aí, Mutana? Fiquei com um pack de 54. Um pack de 54? É. Eu fiquei com dois packs e mais um 20. Mais um de 20. Você pegou do meu também, safado? Aham. Muito diamante, pessoal. Você tá doido? Chuva. Chuva. É. Aham. Não dá. Vamos lá. Não dá. Viijos. Obrigado.